Olá, você que acompanha a programação da TVA, da Rádio A.L. e as redes sociais do Parlamento. Está começando mais um Fala, Deputado. Eu sou o Gutiérrez Baron, repórter da TVA, e aqui comigo está o deputado João Amin, do PT, o entrevistado de hoje. O deputado vai falar um pouco sobre os projetos de lei apresentados por ele e também as propostas que ele defende. Isso aí, vamos bater um papo. Vamos começar, deputado? Com certeza. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que te agradeço. É importante a gente prestar conta do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, ainda mais dessa maneira mais informal. Deputado, gostaria de começar a entrevista falando de uma lei de sua autoria, que foi aprovada aqui no Parlamento, já foi sancionada, que ela permite o uso de quadras e outros espaços esportivos durante a pandemia. Por que é importante estimular a prática esportiva nesse momento? É, infelizmente, mais uma vez o governo não vem respeitando as matérias que são aprovadas aqui na Assembleia Legislativa. Todo mundo sabe da importância das práticas esportivas, a saúde, não só em época de pandemia, em época de Covid, mas em todos os momentos. E, infelizmente, não só os praticantes, mas como os donos de estabelecimentos, de uma hora para outra recebem um decreto nos seus municípios, proibindo os estabelecimentos de funcionarem. Por exemplo, vou dar um exemplo recente que aconteceu. Da noite para o dia, se baixou um decreto na cidade de Florianópolis, proibindo a prática esportiva. Se proibiu o jogo de tênis, beat tênis, mas o bar poderia estar aberto no mesmo momento. Então, a pessoa ia estar a 20, 30 metros de distância, não pôde ficar e pôde ficar no bar junto. Eu sou a favor da abertura do bar, mas quem é contra deve achar pior ainda essa regra estabelecida por um governo que não tem organização no enfrentamento do Covid. Não é à toa que fechou tudo em março de 2020 e, em março de 2021, o sistema se apresentou em colapso, o sistema de saúde. Então, a prática de saúde é muito importante, a prática de esporte, independente de ser coletivo, e isso tem que ser estabelecido e incentivado. Essa lei aprovada aqui no Parlamento se sobrepõe, então, aos decretos municipais? Não, não se sobrepõe, até porque os municipais podem ser mais restritivos e não vem sendo, nem no Estado, nem nos municípios, respeitada essa lei que os deputados aprovaram. Deputado, continuando a falar sobre a pandemia, o senhor protocolou um pedido de informação ao governo do Estado, solicitando informações sobre uma proposta de obtenção de crédito para micro e pequenos empreendedores no valor de 1 bilhão e 500 bilhões de reais. Na avaliação do senhor, é difícil o governo cumprir com essa promessa? Se o governo fosse um governo competente, preocupado com os empreendedores, isso já teria sido resolvido um ano atrás. O que acontece é o seguinte, o secretário da Fazenda dá uma entrevista numa semana, dizendo que Santa Catarina não precisa de auxílio emergencial e também que está em pleno emprego. Bom, fazendo uma propaganda que realmente ela é totalmente contra a nossa realidade, deve estar vivendo numa bolha. No dia do impeachment, se anuncia auxílio emergencial e 1 bilhão e meio para os empreendedores. Aonde está esse 1 bilhão e meio? É só tu me responder, alguém do governo me responder, que eu vou com certeza no outro dia falar assim, eu estava errado. O problema é que desde que se anunciou 1 bilhão e meio, não se sabe onde tem 1 bilhão e meio. O orçamento do BRDE não é o suficiente. O Badesc, em tempos de pandemia, onde foi muito mais necessário ajuda ao empreendedor, não chegou nem perto desse valor. Somando os dois, não se chega a esse valor de 1 bilhão e meio. E o empresário aí, a gente tem que se colocar no lado do empresário. O cara já vendeu o seu carro, já foi atrás de um parente, de um agiota, já deu férias, já fez tudo que podia. O governo anuncia 1 bilhão e meio. O cara está louco para receber seus 10, 15, 20, 30 mil reais, dependendo do seu tamanho. E não tem esse recurso disponível. Fui atrás de diversos números. O próprio Pronamp teve um resultado muito abaixo em Santa Catarina. O governo chegou a responder o pedido de informação? Não respondeu e o secretário da Fazenda, que agora é o ex, mas ele estava na secretaria durante a reunião da Comissão de Economia, também não me respondeu de onde é que vai vir esse 1 bilhão e meio. Então, se isso for daqui a 4 anos... Aí não responde e não preenche a necessidade que o empreendedor tem. Só a gente vê aí, os finais de semana, hotel, bar, restaurante, escola, todos esses segmentos sendo totalmente prejudicados, sem nenhuma contrapartida, infelizmente. O deputado também tem cobrado o governo do estado por mais investimentos na área da saúde. também protocolou aí um outro pedido de informação, perguntando sobre os 113 milhões de reais economizados pela Assembleia e doados ao Executivo, né? Esse valor não foi investido na saúde, deputado? É um absurdo. No final do primeiro ano de pandemia, que foi 2020, a Assembleia devolver um recurso tão grandioso para o estado e nenhum real dos 113 milhões de reais serem investidos na saúde. É um absurdo isso. Só a gente vê o nosso ranking de vacinação muito abaixo. Nós começamos os dois primeiros meses numa zona de rebaixamento, se fosse um campeonato brasileiro de futebol. Estamos agora na zona intermediária, variando ali de 12º, 16º. E o governo não demonstrando um bom investimento. Na verdade, recurso não faltou por parte do governo federal, por parte dos poderes, Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. Mas, infelizmente, a falta de organização da Secretaria de Estado da Saúde, que teve essa mudança, essa transição, mas mesmo continua, mesmo nessa transição, com números muito abaixo da expectativa. Até porque Santa Catarina já foi referência em vacinação. É só citar aqui na década de 80, início da década de 80, a paralisia infantil. Nós tivemos repercussão internacional sobre vacinação, de como vacinar, velocidade de vacinação, mas, infelizmente, Santa Catarina está muito abaixo das expectativas que nós, catarinenses, temos pelo nosso estado. Sem dúvida, todos nós esperamos que esses números melhorem. Deputado, mudando um pouco de assunto, gostaria que o senhor falasse de um projeto de lei de sua autoria que tramita aqui no Parlamento, que permite aos restaurantes comprarem produtos diretamente dos pescadores artesanais. Fala para a gente um pouco sobre essa proposta. Valorizar o pescador artesanal é muito importante. São famílias, pequenas famílias, que, às vezes, o intermediário do pescado, do produto que eles vendem, acaba ganhando mais do que quem está lá, embaixo de sol, embaixo de chuva, passando calor, passando frio. A nossa intenção, o provocado que fomos, principalmente depois da minha lei do queijo artesanal de leite cru, que fez, realmente, o pequeno produtor de queijo ser muito mais valorizado, ainda mais aqui no estado de Santa Catarina, tão rico da nossa colonização. A gente buscar com que esse pescador possa oferecer o seu produto para grandes chefes, para restaurantes, e esse cidadão, esse chefe, esse dono do estabelecimento, oferecer um produto de muito mais qualidade para a pessoa, para o cliente, ou turista, ou morador de Santa Catarina, independente. Então, a gente espera que seja aprovado, que o pescador artesanal seja cada vez mais valorizado e essa prática, que é secular, seja cada vez mais valorizada e não acabe com toda essa tecnologia e nosso desenvolvimento. É valorizar o produto para o cliente e valorizar a profissão, que é muito importante. Sem dúvida, ganha os pescadores, os restaurantes e os clientes também, né, Deputado? Com certeza. Usar a nossa riqueza de cultura, de gastronomia, para o cliente que vem visitar a Santa Catarina é muito importante. Deputado, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente sua participação no Fala, Deputado. Eu que agradeço. É importante nós prestarmos conta do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa e cada vez que for convidado, estarei à disposição. Perfeito. Obrigado você também que está nos acompanhando. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Até mais! Perfeito. Passa rápido, né? Perfeito. Passa rápido, né? Passa rápido, né? Obrigado.